Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Lays, eu sou digital influencer e estou aqui invadindo o canal da Canon pra falar com vocês mais sobre a R100. Que tal a gente testar junto, hein? Você pode ter uma mesinha, colocar esse mini tripézinho, pronto! Você não precisa de um equipamento todo pra poder fazer a sua gravação, uma coisa fácil, rápida e prática. Além disso, tem variedades de lentes também, que você pode trocar e é uma câmera profissional. Por si só, traz uma qualidade incrível pros nossos conteúdos. E a R100 nos possibilita ter diversas opções de microfone. O que é ótimo, porque eu pude escolher o melhor microfone que nos atende. Funciona, assim como pra todos os outros microfones, com a entrada P2. Meu, e olha que incrível, eu ainda consigo conectar a câmera e o tablet por Wi-Fi. Assim eu consigo me monitorar. Só de clicar já foi, já estou aqui me gravando. Tem como eu ajustar o foco em mim, ou lá no fundo. Também tem como eu começar a gravar, simples e fácil, no tablet. E além disso, ter a possibilidade de já pegar as fotos e os vídeos com uma ótima qualidade. Explorando aqui a câmera, eu também pude perceber esse estilo de imagem. Que é uma forma de deixarmos as nossas fotos e os nossos vídeos exatamente do jeitinho que a gente quer. Temos aqui o modo retrato, o modo paisagem, o modo preto e branco. E você também pode criar o seu do jeitinho que você quer, explorando mais o contraste, a saturação, tudo o que você quiser. É como se fosse um filtro pré-estabelecido na nossa própria câmera. Essa câmera também conta com a gravação em 4K, em 24 frames por segundo e em 60 frames por segundo. Que é uma ótima opção também pra você que gosta de slow motion em seus vídeos. Como naquele momento que você quer destacar, onde você passa o pincel, como você passa a maquiagem, onde você passa a maquiagem. É uma ótima forma de deixar em slow motion. E a R100 conta com isso. Com a R100 eu ainda consigo gravar na vertical e na horizontal. E ela por si só já entende, inclusive ela ainda tem um símbolo que mostra, sem falar, que o arquivo vai prontinho pra salvar no tablet. Seja na vertical ou na horizontal. Fácil, prático e rápido. Já que eu não vou precisar ter que ficar editando depois. Caso você não tenha uma boa iluminação na hora ou uma ring light, fique tranquilo. Porque ela manda super bem e traz qualidade, mesmo com pouca luz. E pra você que gosta ou queira fazer lives, nós contamos com uma entrada HDMI. Além disso, se você quiser usar a nossa R100 como webcam, temos a entrada USB-C aqui ao lado. Nós sempre buscamos muita qualidade nos nossos vídeos de conteúdo, de maquiagem, pra entregar pro nosso público sempre o melhor. E é assim que a gente consegue o melhor, cara. Com uma ótima iluminação, com uma ótima câmera de qualidade. São poucas coisas, mas que fazem muita diferença. Eu tenho aqui tudo montadinho. Esse é o meu próprio estúdio. Tô muito feliz com essa câmera. Qualidade, leveza e praticidade. É um prazer conhecer vocês. É um prazer estar aqui com a Canon. E muito obrigada por essa oportunidade.